E a felicidade que não cabe no rostinho desta criança Nesse momento que acabou de receber os ingressos do show do Ozzy, gente Nossa, sério, eu tô muito feliz O show é dia 13 de maio, mas eu tô com o ingresso garantido Que vocês sabem que acabou Desproporcional com a necessidade do local, do piso Ele não tem síndrome vestibular O problema dele é você e eu e não é assim Olha aqui, amigo, fiquei com vontade do seu suco detox de abacaxi couve Minha mãe tá fazendo pra mim Eu tomava, fala pra ele Ele tomava, ela tomava Só vou dar um pedaço de dejebre aqui E aí 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 E aí